Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano aqui no canal. Já desejo a cada um um feliz 2022, cheio de muita saúde, de muita paz na vida de cada um de vocês. Vocês possam continuar me acompanhando por aqui, vai ter muita novidade vindo por aí, se Deus quiser. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marta Medeiros, sou professora de reforço escolar e esse é o tema principal aqui do meu canal no YouTube. Então, pra você que também trabalha com essa área e deseja saber muitas coisas sobre, já convido você a se inscrever, tá bom? Pra não perder nenhuma novidade. Por aqui eu estou sempre compartilhando dicas de atividades, arquivos com atividades complementares para quem deseja adquirir, inclusive esse é um dos temas do vídeo de hoje. Também quero te convidar a me acompanhar lá no Instagram, isso mesmo. Eu sempre estou colocando muitas dicas de atividade no feed. Também compartilho o meu dia a dia nos extras, tenho certeza que você vai amar. No vídeo de hoje eu trago esse arquivo maravilhoso, com 10 jogos incríveis para você recortar e brincar com a sua criança, com o seu aluno. Esse material foi pensado naquelas crianças que já estão em um nível avançado de alfabetização ou que já são alfabéticas. É todo em PDF. Ao adquirir, na hora de fazer a impressão, você pode estar optando por um papel de gramatura mais alta e fazer o recorte de cada uma das peças e em seguida plastificar, porque assim terá uma durabilidade bem maior. A peça estando plastificada, a criança pode usar uma caneta como essa para completar os espaços. E em seguida vem com um paninho ou algodão molhado no álcool e conseguir apagar e utilizar muitas e muitas vezes. Cada uma das peças tem vários cards, cada um dos jogos, então isso se torna bem bacana. E se você também não quiser fazer o recorte das peças, pode só colar no caderno da criança também. Esse aqui é o segundo jogo, onde a criança vai ler a palavrinha, escrever com a letra cursiva e completar com todas as informações que pedem aqui. Esse outro jogo aqui, a criança vai descobrir palavras escondidas dentro dessas que estão nos cards e escrever. Então é muito bacana mesmo. Como eu falei para vocês, cada um dos jogos tem vários cards, então a criança vai poder utilizar bastante, tanto de forma individual como de forma coletiva. Nesse outro jogo aqui, a criança vai desembaralhar e formar a palavra. Esse outro jogo é falando sobre o feminino e o masculino. Esse outro fala sobre o uso do S e do SS, as palavras é muito bacana. Temos aqui essa trilha de férias maravilhosa, olha só que coisa mais linda. É um jogo bem tradicional. Aqui temos dados para o auxílio da brincadeira. Temos o jogo da memória. E por último nós temos dois quebra-cabeças maravilhosos. E para você que desejar adquirir esse material, vou deixar o link aqui do site na descrição do vídeo. Ou também você pode estar me chamando lá pelo direct do Instagram. Isso mesmo, por lá eu posso te dar todas as informações. E é isso meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal caso ainda não seja. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.